Senhora Presidenta, senhoras e senhores, presidente, eu acho, quando eu li essa matéria, li de forma desavisada o deputado Conte Pittencourt na primeira vez, quando eu li auxílio moradia chegando uma mensagem na quinta-feira para ser votada na última semana com urgência, eu falei, bom, deve ser para os 5 mil desabrigados das chuvas do Rio de Janeiro, mas não, essa mensagem não é moradia para os desabrigados, essa mensagem é auxílio moradia para o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Nesse sentido, fui ler com mais atenção o projeto. Primeiro que me causa estranheza, deputado Wagner Mões, eu consultei o site do Tribunal de Justiça hoje e no site do Tribunal de Justiça não faz qualquer referência ao projeto. É como se nós aqui não estivéssemos votando, debatendo o projeto auxílio moradia aos juízes. Será que é porque não é um projeto importante ou será que porque no apagar das luzes do Parlamento é bom deixar essa luz apagada para que a transparência possa ser pequena? Então, presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que se lermos atentamente os quatro artigos, na verdade três, porque o quarto não diz nada, apenas fala da publicação, mas é feito inclusive para não entender. A redação do projeto não tem qualquer clareza. Por exemplo, esse auxílio moradia, qual é o impacto? Quanto vale? Quanto custa? Não sabemos. O deputado Luiz Paulo chega a um valor porque ele fez conta do número de juízes, quanto ele acha que paga, mas essa informação não consta do projeto. Esse projeto é retroativo porque se faz referência a uma lei de 2003 e se faz referência à atualização dessa lei em 2006. Poderia, pelo texto da lei, ser retroativo inclusive até 2003. Cabe essa interpretação. Não diz que é, mas também não diz que não é. E isso numa lei, deputado Malafaia, é sempre muito perigoso. A gente tem que dizer muito claramente o que é e o que não é. Já vimos isso acontecer aqui em outros momentos. Esse projeto, ele não atribui, por exemplo, qual é a distância que um juiz tem que percorrer para receber esse auxílio moradia. Porque do jeito que está, um juiz que mora em Niterói e trabalha no Rio de Janeiro recebe o auxílio moradia, do jeito que está. Então é uma redação entregue no apagar das luzes num ano, sinceramente, deputados, num ano que não foi qualquer ano. Foi um ano onde essa sociedade esteve nas ruas, ocupou as ruas, intensamente exigiu transparência de todos os poderes e não só do poder legislativo. A sociedade, principalmente a juventude, foi intensamente exigir os seus direitos, exigir transparência, pedir medidas profundas. E os poderes chegam no final desse mesmo ano fingindo que nada disso aconteceu. Esse projeto foi muito questionado pelos funcionários, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça. E esse projeto ficou esquecido. Esperaram, propositalmente, chegar na última semana para apresentar uma urgência, para não haver tempo de um debate, de uma repercussão como deve, para entrar depois o Natal e tudo ficar esquecido. Depois não reclamem das consequências, do desgaste que isso tem. O problema é que esse desgaste, senhoras e senhores, não vai para o judiciário, porque raramente alguém da sociedade sabe o nome de um juiz ou o nome de um desembargador. Mas esse desgaste vai bater na sala dos senhores. Esse desgaste tem endereço certo. Ano que vem na eleição serão cobrados por essa votação. Esse desgaste não vai no judiciário, mas o judiciário faz isso com a maior tranquilidade, transfere para cá e ainda dá regime de urgência ao nosso desgaste. Fiz várias emendas, mas quero adiantar que votarei contra. Fiz várias emendas, porque as emendas podem e devem melhorar o projeto. Mas, por princípio, em diante de tudo que está envolvido, senhora presidente, é inadmissível, ainda mais um projeto escrito dessa forma, apresentado desse jeito, ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Quem dera que agíssemos diante de todos os servidores públicos, com a mesma presteza, não vou nem falar submissão, que agimos diante do judiciário. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.